Galera, começando mais um vídeo informativo aqui no canal e o vídeo aqui, galera, vou trazer para vocês aqui as imagens da madrugada, como foi a madrugada dos jovens que morreram dentro da BMW lá em Bonneari, Camboriú. Então, para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixa aí o seu like e também o seu comentário porque eles são muito importantes para mim. E vamos aqui acompanhar essas imagens que foram gravadas pelas câmeras de seguranças que mostram aí, galera, como é que foi a madrugada deles aí em Bonneari, Camboriú aqui. Olha só aqui, galera, ó. Bonneari, Camboriú. Dentro, quatro jovens que tinham acabado de celebrar a chegada de 2024 na praia. Tiago Ribeiro, Carlos Santos, Gustavo Elias e Nicolás Comandeschi tinham se mudado na cidade mineira de Paraguá para São José, que já foi um ano de 19h, havia companheiros, estavam na rodoviária para receber a namorada de Gustavo e tinham chegado de Minas. E são 13h22, quando Giovana aparece acompanhada de Nicolás, que entrou na rodoviária para ajudá-la com a bagagem. Então, Giovana, ela relata, inclusive, né, e por isso informaram que eles já estavam se sentindo meio mal e até acharam que podia ser razão de uma intoxicação alimentar planejada, que seria que eles seguissem viajar para Florianópolis. Mas, em razão desse estado de saúde das vítimas, né, eles decidem ficar ali na rodoviária, descansar. Tipo, galera, eu vi um especialista aí explicando que, tipo, o gás você não consegue sentir ele, ele também não tem cor, então, tipo, eles começaram a inalar esse gás e começaram a passar mal. Mesmo antes aí eles já estavam sentindo e achando que isso fosse alguma alimentação, alguma coisa do tipo assim. Olha aí, galera, ó. Olha aí o perigo, galera, ó o perigo. Outro detalhe que o especialista falou aí, cara, você nunca deixar, tipo, o carro ligado dentro de uma garagem, em algum ambiente fechado, ou, tipo, você está dentro do carro e ele está lá ligado com o ar-condicionado lá funcionando. É um perigo também. Cara, meu, que coisa. É um perigo também. Nícolas aparece abraçado a Gustavo. Eles vão caminhar para o lado de fora da rodoviária. São 13h56 da manhã quando os dois retornam. A partir desse momento, apenas Giovanna é vista fora do carro. Às 4h50 da manhã, ela senta no meio fio. Fica por ali um bom tempo. O dia começa a amanhecer. Às 6h59, o vigia do estacionamento vai até o carro. Ele fica algum tempo observando o lado do motorista. e volta para o seu posto. A prioridade. Às 7h13 é a vez, Giovanna. Abre primeiro a porta de trás e depois a porta da frente do lado do carona. Vá então em busca de ajuda. São 7h18 da manhã. Uma pessoa conversa com o Giovanna. A jovem leva as mãos à cabeça. As ambulâncias do SAMU começam a chegar às 7h29. A gente identificou que eles já estavam sem todos, sem vida. Caramba, que coisa, galera. Foram mais de 40 minutos de tentativa de reanimação. Sem sucesso. O principal suspeito é a intoxicação pelo monóxido de carbono. É o monóxido de carbono, galera. O que acontece com alguns efeitos tóxicos direto sobre a célula? Mas o efeito principal do oxigênio é roubar. Ocupar o espaço que o oxigênio deveria para ser transportado para as células, ele rouba esse espaço, ocupa e o oxigênio não tem como entrar. Caramba. O oxigênio é transportado pela hemoglobina, uma proteína presente no sangue. Nas células ajuda na produção de energia. Quando o monóxido fica a carbono, toma o lugar. Essa energia não é mais produzida e o corpo fracassa. Caramba, galera, que coisa, gente. Andar sem cheiro, sem dor, está tudo isso. Não se percebe quando está inalando o monóxido de carbono. Não se percebe quando está inalando. Essa intoxicação silenciosa. Todo carro perfeito. Galera, poxa vida, logo na madrugada eles poderiam ter pedido socorro. Talvez poderiam ter evitado isso aí. Vocês percebem que três e poucos da manhã eles já estavam se sentindo mal. Mas eles não procuraram ajuda. Eu acho que deveriam ter procurado, ter ligado para o SAMU naquele horário ali. Olha aí, galera. Talvez tenha sido alguma alteração que a galera que eles fizeram aí de tipo trocado o cano de descarga para botar um, para fazer aqueles barulhos, né? Modificação de fazer uns projetoszão aí para chamar atenção, né? Ficar algo diferente. Ou então talvez alguém que tirou não colocou direito, galera. Mas o cara está explicando aqui e isso é muito importante para a gente. Para a gente entender. Escapamento e o motor. Cara, que reportagem de top, viu? O ar condicionado. Já está saindo aqui 108, 110 partículas por milhão de monóxido de carbono no carro da frente em marcha lenta. Marcha lenta é quando o carro está ligado. Ligado. Essa foi exatamente a condição em que estava o carro com os jovens em Balneário Camboriú. Acima de 100 partes no condivial, provavelmente, se eu respirar esse ar, ele vai dar uma concentração de monóxido de carbono suficiente para esse CO entrar no sangue e intoxicar o sangue. Em Balneário Camboriú, os jovens ficaram dentro do carro por pelo menos três horas. No teste, os especialistas decidiram aumentar o gírio do motor e o motor para prensar o processo e ver se a concentração de gás chegava a níveis críticos. Galera, quantas vezes eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz muito eu ficar dentro do carro horas e horas até dormir com ele ligado e com o ar condicionado. Olha só o perigo, às vezes, já pensou dar uma falha lá no negócio desse aí, você morre na hora. Vamos lembrar aqui que esse gás já foi tratado, já passou pelo catalisador e o carro na frente. O catalisador fica acoplado à saída do bolo, que leva os gases para fora do motor. Então ele pega o gás poluente e reduz mais de 20 vezes. Esse catalisador, além de diminuir os poluentes, ele também reduz o ruído. O espaço que a polícia percebeu na primeira análise fica exatamente na junção entre o motor e o catalisador do carro. O veículo teria passado por um serviço de customização, que se fala, né, com o objetivo de deixar o escapamento com um ruído maior. Olha, eu não estou falando para vocês, galera. Ele teve, ele fizeram alguma modificação e na hora do cara montar lá, ele deixou essa falha e alguma coisa, entendeu? Ou, tipo, por não ter tirado o escape original do carro, talvez botado outro que não é original, não encaixou direito e aí acabou tendo esse vazamento aí. Então, esse poderia ter sido a causa para ter, assim, essa brecha nessa ligação do escapamento do motor. Esse ruído, muitas vezes, é o que? Um desvio do gás do escapamento. E nesse desvio, não tendo instalações adequadas, pode gerar o que? Um vazamento. Por isso que existe o catalisador, para tratar o gás e diminuir. Então, galera, está aqui, tá? Eu espero que esse vídeo possa ser útil aí para vocês, né, esqueci também de lição para todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu espero aí que vocês tenham gostado. Mais uma vez, quero pedir para você que não saia sem se inscrever, deixar teu like e também o teu comentário. E um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.